No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre o Bitcoin, a revolução do Bitcoin e como tudo começou. O que é Bitcoin, como funciona e quem é seu criador? A criptomoeda funciona como dinheiro virtual. Quando você trabalha, você recebe dinheiro em cédulas, que pode ser trocados por produtos ou serviços. Da mesma forma, funciona o Bitcoin, que é como a cédula virtual. Quando você recebe dinheiro físico no banco ou caixa eletrônico, o dinheiro físico passa por uma série de processos até chegar no seu bolso. Contagem, aplicações, desconto de taxas, impostos e os gerentes e governos tomando conta do seu dinheiro. Você depende 100% de um banco quando você deposita o dinheiro ou para receber até o pagamento do seu salário. Além disso, para fazer grandes movimentações e limites, você precisa que alguém autorize esse pagamento. Ou seja, você sempre fica refém dos bancos e da custódia do seu próprio dinheiro. Muita gente se preocupa com a própria privacidade bancária, golpes, espionagens e cobranças injustas. Além disso, há um grande perigo das instituições bancárias e financeiras quebrarem. Ou seja, o governo ter um problema grande em inflação e ficar com o seu dinheiro, como já aconteceu no Brasil. Por essas razões, muitas pessoas e empresas estão adotando o Bitcoin em massa. E por isso, investigaremos o que é Bitcoin, como ele funciona, quem é seu criador e por que ele está sendo tão falado. Se você nunca ouviu falar do Bitcoin, se você acha que é golpe, fica nesse vídeo para você descobrir. Muito prazer, você está no canal Impact Prime TV. Eu sou Rodrigo Santos e no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre o Bitcoin, a revolução do Bitcoin e como tudo começou. Deixe seu like, ative as notificações e não esquece de se inscrever no canal. O Bitcoin é uma criptomoeda, espécie de dinheiro eletrônico, um ativo digital. O Bitcoin foi criado para ser uma reserva de valor, espécie de ouro digital, para prevenir os gastos duplos de valores e problemas de impressões de dinheiro e corrupção mundial. O Bitcoin é uma tecnologia que usa criptografia de ponta para controlar sua criação e gerenciamento. Para que, afinal, o Bitcoin foi criado? O Bitcoin foi criado em plena crise econômica mundial, como meio de troca. Além disso, a criptomoeda foi criada visando aumentar a confiança nas transações financeiras no meio comum, para o meio digital, levando mais agilidade nas transações financeiras. Quando foi criado o Bitcoin? O Bitcoin foi criado em 18 de agosto de 2008. Foi registrado o domínio bitcoin.org. No mesmo ano, em outubro, um link para um artigo de autoria de Satoshi Nakamoto. Mas, na verdade, você sabe quem é de fato Satoshi Nakamoto? Comenta aqui quem você acha que é Satoshi Nakamoto. Será que é um grupo de empresas, uma sociedade secreta, ou será que Satoshi Nakamoto é a nova ordem mundial? Comenta aqui. Ou simplesmente será que Satoshi é um programador rebelde que foi contra os bancos e governos? O Bitcoin foi criado para ser, principalmente, a revolução dos meios de pagamento, onde seu contrato não tem qual alterar. Além disso, esse contrato é como se fosse um arquivo, onde todas as transações e dentro do lugar ficam registradas, e as transações são mantidas na blockchain, que é um banco de dados avançado, que permite o compartilhamento de dados e movimentações, de forma transparente, honesta e 100% segura, onde são ligados por blocos, interligados a uma cadeia. Em janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto registrou um artigo chamado de Sistema de Transações Eletrônicas, sem depender de confiança. Em janeiro de 2009, a rede Bitcoin surgiu, e Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco Genesis do Bitcoin, que daria início ao Bitcoin, bloco número zero, que tinha como recompensa 50 Bitcoins. As especulações e investigações é que Satoshi Nakamoto é o apelido dado ao criador, da pessoa ou empresa que projetou o protocolo original do Bitcoin em 2008, e lançou na rede em 2009. O Satoshi Nakamoto foi o responsável por criar a maior parte do software do Bitcoin oficial e registrá-lo, e foi sempre como esse nome, Satoshi Nakamoto, que eram feitas todas as modificações e informações no fórum do Bitcoin. De lá pra cá, há muitas especulações sobre a identidade real de Satoshi Nakamoto, como suspeitos, incluindo a possibilidade de Satoshi Nakamoto ser um coletivo de computadores do setor financeiro europeu. Também foi discutido de ser até mesmo um banco ou governo, até mesmo uma sociedade secreta, como a nova ordem mundial. O Tribunal Superior de Londres aceitou um caso protocolado alegando que o australiano Greg Ritchie, que é uma figura conhecida que alega ser o criador do Bitcoin, que afirma que possui duas carteiras digitais, que juntas armazenam 111 mil bitcoins. Porém, o Greg alega ter perdido as chaves privadas, que concedem o acesso à sua fortuna em criptomoedas. Ele entrou com o processo dizendo ser o próprio Satoshi Nakamoto. Em 2013, especulou que o matemático japonês Shinichi era o Satoshi Nakamoto, e alguns anos depois, o Ross William, o British, como o próprio criador. Satoshi Nakamoto ficou um ano sem aparecer no fórum do Bitcoin, e somente em 2011, Nakamoto se comunicou novamente. Quando foi feita a primeira transação com o Bitcoin? Em 12 de janeiro de 2009. Foi um dos marcos mais importantes da história do Bitcoin. Naquele dia, a primeira transação do Bitcoin foi feita entre Satoshi Nakamoto e Hal Funney, nessa primeira transação que significou o início da troca do Bitcoin. Nakamoto enviou todos os 10 bitcoins para Funney. A primeira compra feita em Bitcoin foi em maio de 2010, quando um programador chamado Laszlo Haynes pagou por duas pizzas utilizando a criptomoeda. Na época, ele era morador na Flórida, nos Estados Unidos. A transação, no entanto, não foi nada fácil. Haynes precisou postar um anúncio em um fórum para interessados em Bitcoin, e perguntou se alguém estava disposto a comprar duas pizzas grandes para ele. O pagamento seria totalmente Bitcoin. Quatro dias depois, o programador teve resposta de um jovem de 19 anos que topou ir comprar as pizzas. Em troca, recebeu 10 mil bitcoins. Depois do ocorrido, Haynes ficou conhecido como o cara da pizza do Bitcoin e revelou que fazer essa compra tornou a moeda mais legítima para ele. Imagina o quanto de dinheiro não valeria essas duas pizzas hoje. No começo do Bitcoin, os usuários eram principalmente fãs de criptografia e enviavam bitcoins simplesmente por hobby um para o outro, representando baixo ou nenhum valor para o Bitcoin. Em março de 2010, um programador leiluou 10 mil bitcoins por 50 dólares, mas nenhum comprador quis comprar. E há um mês depois, dia 22 de maio de 2010, um programador fez a primeira transição do mundo real comprovada na Flórida e ele pegou seus 10 mil bitcoins, que hoje ultrapassariam 600 milhões de dólares, e trocou por essas duas pizzas. Em fevereiro de 2011, o Bitcoin fez paridade com o dólar americano. Em outubro de 2011, o Bitcoin valia 150 dólares e viu seu preço chegar em novembro de 2013 a 1.243 dólares. Passado mais de 10 anos e alguns anos se passaram, em novembro de 2021, o Bitcoin atingiu seu topo máximo em valer mais de 66 mil dólares. O Bitcoin é a revolução nos meios de pagamentos e foi criado com o objetivo de acabar com o uso de dinheiro de papel comum e, principalmente, com a influência dos bancos em operações financeiras. Por conta disso, o Bitcoin e as criptomoedas já é usado e conhecido mundialmente, porém, é sempre alvo de notícias de se sua tecnologia funciona, se é golpe ou se é só modinha. E essa é a história do Bitcoin e de Satoshi Nakamoto. A verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto ainda permanece em questão de disputa. Até hoje, não encontraram o criador do Bitcoin. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Eu sou Rodrigo Santos e eu vejo você na próxima. Gostou do vídeo?